Opa! E aí pessoal, estamos aqui de volta com o F...F...F...M... Com...Policy Tactics! Um abraço pra vocês, muito obrigado pela moral, por ter sido dado pra gente É interessante, depois de você gravar uma coisa, você não vai gravar outra não, viu? O que a gente vai fazer aqui agora, gente? Tem uma esteira aqui brilhando, tá? Eu não sei o que é que vai trazer pra gente, vamos lá! Primeiro eu vou refazer aqui as rotas, tá gente? Vou refazer aqui as rotas, porque eu tô achando que as rotas estão muito... Muito desajustadas, tem umas outras rotas que estão confrontando uma com a outra Tá meio tensa, vamos ver essa daqui, será que mesmo? Ó, Centro-Sul, Centro-Sul eu vou tirar por causa disso daqui, ó Tá? Vamos ver isso aqui agora, fazer outra rota aqui, ó Centro-Sul, vamos lá, nova rota Eu não sei até quando a gente vai trabalhar isso aqui, gente Vamos lá, sobe aqui Entra, desce Aqui, aqui Sobe, no meio, desce Vem aqui Sobe aqui Pega a avenida Desce aqui E... Aqui você desce também Passa direto aqui Sobe Pega essa segunda avenida E termina aqui no 24 Pronto Centro-Sul já tá refeita Coisa rápida, tá? Vamos lá, vamos fazer outra aqui Essa daqui, meio embolado, velho É a cidade velha Aqui tá meio embolado, não Ele passa direto Não tem volta assim, tá? Aqui assim, volta perto de alguma outra coisa É a cidade velha 2 Vamos lá É rápido, viu, gente? Ahn... Cidade... Velha 2 Vamos lá Stand by Tá pausado o mesmo jogo Então o que a gente vai fazer? Deixa eu ver como a gente vai fazer aqui agora Ahn... Parte daqui Entra Termina Sobe Desce Isso Isso E agora você vem Aqui Aqui Sobe, tá? Passa por aqui Desce Bem aqui Perfeito Isso 19 E cabe aqui no 18 Pronto Então o liberador já tá recolocado Eles... Eles ficam parados, tá, gente? Parece que a gente não entende a rota que a gente vai fazer Solta o jogo um pouquinho pra gente ver Ótimo Esses caras aqui pegam... Vamos pegar esses caras aqui, tá? Eu tô com grande problema, ó, gente Eu tô com grande problema Vou mostrar aqui pra vocês Aqui são os gastos que a gente já teve, né? E os custos que a gente tá ganhando Que é esse daqui, ó Exibir tudo, né? Eu tenho... 25 de 30 funcionários, tá? 25 de 30 funcionários Eu preciso que... Um em cada aqui E dois aqui E mais dois aqui, tá? Eu vou ter que... Já começar a trabalhar com esses caras aqui, tá? Porque ele já tem sala aqui, gente, ó Ele já tem sala, é F aqui Ele já tem sala aqui, tá? Ainda falta o quê? A sala eu vou dar um palo aqui pra melhorar, tá? Eu vou liberar os caras aqui, ó Mil, milzão Tenho três espaços pra eles aqui agora Eu vou fazer aqui agora, gente Ah, eu tenho... Eu tenho que... Vamos ver quantos a gente pode contratar Lá pra esses caras aqui Ahn... Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver... Esse cara aqui é dois... É o Nicolas, né? Não, aqui é um... Ahn... O Peterson... Isso... Ó, já não tem mais Já não dá mais pra gente fazer 26 de 33 funcionários De todos, tá? Esse cara aqui, eu não sei se... Eu vou ter que demitir alguém Esse cara aqui que tá... Essa menina que tá morrendo Já vai ser demitida Então vai ser dois, tá? Pra SWAT Pra formar a equipe da SWAT Esse aqui é esse, esse aqui é esse Não vai querer esse aqui Ah, Griffin Pronto, dois Já tenho dois aqui O que é que eles vão fazer aqui agora? Por enquanto Por enquanto eu vou pegar um... Comprar um veículo Ó, tem veiatura de choque e tal Aquela coisa toda Não tem carro da SWAT aqui não, né? Patrulha grande Ó, veiatura de choque Choque um Veiatura de choque dois Aqui dá mais dois de bônus Aqui dá mais um de bônus É, não tem o carro da SWAT aqui Por enquanto não, né? Acho que vai liberar pra gente O que é que eu vou fazer aqui agora? Vou comprar duas motos E colocar eles pra Trabalhar o outro lado Eles vão ganhar pontos, tá gente? Pra gente chupar Pra colocar eles na SWAT Eu não sei o que acontece aqui Nesse... Nesse estrela aqui, tá? Não sei Mas eu vou Tentar fazer dessa forma Comprar duas... Duas motocicletas aqui Isso Colocar... Um em cada um Olha aí Boa E você vai pra... Ah, não fiz ainda não Desculpa Fazer aqui agora as rotas aqui Pra que os caras upem, tá gente? Ah, você poderia Poderia, poderia Deixa eu ver aqui Olha, residencial sul Tá perfeito Vamos lá Poderia Mas eu preferi fazer com que vocês vejam, tá? Até porque é interessante pra mim também Que merda, né? Essa última aqui eu acho que vou ter que tirar A primeira aqui Primeiro ponto é o último ponto Não sei Aqui, então Ok Sai 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 o oito Sete tá aqui Então ele vai dar a volta aqui Boa Entra Desce Passa Sobe aqui Entra de novo Desce Isso Isso Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Até que é o centro, né? É Vem aqui 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 Dá uma passada aqui Dá uma passada aqui E morre aqui no vinte Pronto Centro suja tá ok Vou botar aqui a centro-norte aqui, tá? Isso para os caras Isso para os caras zuparem, tá gente? Para a gente ter Ahn Os caras de A centro-norte vai ser um pouquinho mais delicada Que ela vai passar por outras áreas Para a gente ter a visão do que é nosso Isso Entra em beco e sai em beco Achei que tá bom, né? Centro-norte Passar aqui também Um pouquinho aqui E finaliza aqui no seis Pronto Centro-norte tá feito Centro-sul tá feito Então vamos clicar aqui nos caras aqui Centro-norte E Centro-sul Assim que esses caras o parem Que eles virarem realmente os caras bons, né? Para fazer esse trabalho aí de... Já tá ouvindo já? Vem cá Aqui é o cara do olho, né? No último vídeo vocês viram o que ele fez Ele tem ouvido bom, né? Pra caramba Então assim que esses caras... É... Tomarem posse disso daí Deixa eu ver aqui vocês vão pra onde Sub dois, vai embora O pare pra virar realmente... Olha lá, olha lá, olha lá Roubo, roubo Roubo, vamos pegar esse cara aí Pega esses caras logo aí Boa Encosta aí, vagabundo Não sei que esses caras o parem aqui Que esses novos carinhas A gente botar ele pra trabalhar Olha aqui, tem muita gente machucado Hum... Entendi É... Pra três falta um, né? Algum desses aqui vai ter que morrer Vai ter que morrer algum desses aí, viu? Então bora ver aí Ah... Eu já volto aí quando os caras já estiverem upado, tá gente? Ok gente, voltamos aí Então já upamos os nossos três carinhas aí, né? É... O pessoal da SWAT aí Estou ali dentro do... Do... Do nosso local aqui, ó SWAT aqui Eu preciso comprar um carro pra eles, tá? Então vai ser F5, F6, tá? É... Control 6, pronto Control 6, o pessoal da SWAT tá aí Eu vou comprar pra eles uma viatura aqui Devia ter viatura pra SWAT, né? Não tem, né, velho? Isso aí é... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Olha aí, viatura de patrulha grande é legal, viu? Hum... Entendi Eu compro essa viatura de patrulha grande Deixa eu pensar aqui Eu tenho uma viatura de quatro pessoas aqui E uma de... Hum... Sete, né? Uma viatura de patrulha foi reportada no distrito suburbano Essa daqui de sete pessoas pode se tornar um só Pode se tornar um só Ah, rapaz, entendi Vamos lá, vamos pensar aqui um pouco mais Ah, então eu tenho essa viatura aqui, ó Que há 14 km por ano, que é 22 Duas, né? Não tem com três, não Tem com quatro, né? Uma viatura de dois é três Seis, sete pessoas Aqui cabe quatro, aqui cabe quatro Eu não tenho nenhuma que caiba três, né? Eu não sei a quantidade que a gente vai ter Então vou botar uma viatura rápida de polícia, não Talvez um... Esse britão aqui, ó Choque, né? Choque dois Choque um Habilidade, né? Habilidade, né, velho? Que coisa Não deveria liberar pra gente Vamos ver Pega essa... Pega essa aqui de choque Não dá pra comprar, não, é? Não tá habilitado, é isso? Não tenho dinheiro? É, rapaz, o negócio agora tá feio agora Então a gente não tem dinheiro, né? Pra vender Então vamos fazer o seguinte Vamos pegar esse aqui, ó Esse cara aqui, vamos vender Cadê? Onde é que vende isso aqui? Que droga, né? Ahn... Radar com velocidade Patrulha, patrulha, um motociclista Pra saber cadê ela, né? Que ela tá... Ó, vendemos Perfeito Agora a gente vai ter que comprar outro? Pode comprar outro? Pode, tem espaço aqui suficiente Então, perfeito Perfeito Pega o Camarok preto, ó 2.800 Pega esses caras aí Entra aí Pronto O cara tá... Escapando do veículo ali agora Isso é porque a gente botou uma... Uma viatura... Ruim atrás dele, tá? Então vai encher esse life aqui agora A gente vai conseguir pegar esses caras aí Só se eu fizer assim, ó Vamos ver se a gente faz um encontro nele aí Vai fazer Pegou É, não pegou não Que eles passaram Aí vai encher o live, tá vendo? Até ele chegar até aqui, ó Vamos ver se enche todo Vai encher, vai encher todo A moto tá pra fora Pegamos Pegamos, pegamos Olha aí Alguém foi espancado aqui, ó Alguém foi espancado ali, ó Olha lá Humilha aqui Outro crime ali Dá uma pausa aqui agora que eu vou ter que fazer isso aqui Tá, perfeito Alguns soldados vão ter que cair, viu gente Não sei como é que vai ser isso aqui Vamos lá, história Operação Aeroporto Vamos lá Olha lá Olha lá, velho Olha aí Temos relato de um tiroteio no aeroporto, né Um 187 O homem foi alvejado E os criminosos fizeram refém, né Ao tentar fugir A cena da cena do crime, no caso, né Mobilize suas equipes Para o aeroporto imediatamente E resolva a situação Sala dos detetives bônus 1 Hostage taking reported No aeroporto Suspects have weapons Sim Perfeito, então bora pra lá Entendido Sim Você está bem Ao seu serviço Entendido Copie isso Para me ajudar Isso foi crucial A minha vida Agora tudo que eu quero É apanhar o desgraçado Que armou essa pra mim Vamos lá Vamos que pegue aí, ó Olha aí Olha aí A gente não tem força suficiente, né Deixa eu ver se é isso mesmo É, a gente não tem força suficiente Tem que pegar todas as equipes Vou esse cara aqui chegando Se a gente consegue Pegar ele Acho que Os caras estão com poder de fogo São pretos, né É de cor escura Na verdade Então o poder de fogo deles Está foda Vamos ver É, não conseguimos Se pegar tudo aqui Dá a pegar Dá a pegar Vamos lá Olha Disparos, disparos Um morreu Olha aí Missão do aeroporto Os criminosos foram presos, né Parece que a vítima está envolvida Em uma transação frustrada Hum Rapaz Descobrimos o dinheiro falsificado Em uma mala da vítima E uma possível Pista De um local Em sua carteira Saúde assistiva em nível 1 Tá bom Então a equipe foi Você volta Você volta De um local Tem alguém para fazer rota aí Cidade velha Vem embora Vem cá Passa a levar a pista aí Boa Deixa aí agora Levando a pista aí Bora esperar aí um pouquinho Devando Hum Vem aqui Vem aqui Vamos pegar esses caras aqui Tem alguém machucado aí? É rapaz Dois policiais feridos, né Dois policiais feridos vão vir Bora ver Vamos pegar esses caras aqui E bota esses caras pra descansar Pegamos Boa, pegamos Essa equipe de borracha, a gente vai ter que Botar ela um pouquinho pra descansar, gente Olha lá, boa Vamos descansar todo mundo Aquele equipe de quatro pessoas também vai descansar também, tá? Tem um roubo lá em cima, ó Tá bem tenso, olha aí Pega esses caras aí, vai lá Boa Pegamos, pegamos o cara Isso, pegamos A gente precisa fazer dois, dois Emprega pelo menos dois agentes Agente de quê? Dois agentes de quê? Carapalho, é de quê? Que porcaria, né? Aqui não vai dar certo, não Dois agentes Deixa eu ver se você vira agente agora Deve ser esse cara aqui de filtração, né? Deve ser Emprega dois agentes, eu tenho um quanto aqui Vamos lá Johnson Boa Tem moto aqui pra você, carro aqui pra você, não sei, né? Espera aqui, Johnson O suburbio tá tendo problema ali agora, né? Três, né? Cinco Entra aqui no No veículo Pega esses caras aqui Vai embora Deixa eu ver aqui, tem três aqui, né, velho? Esses três aqui, pega esses caras aqui Vai lá Empregue pelo menos dois agentes Ah, agente, ó, aquele amarelinho, né? Cadê você, cidade velha? Pô, já pegamos já Tá, vou botar vocês aqui, você aqui, tá? Ó, três, quatro, vem aqui Pega esse cara aqui que ele vai, ele vai mover com vocês, tá? Vai pra batalha com vocês aí Que a gente vai upar ele e vai empregar o segundo agente aí, viu gente? Aí vai abrir essa estrelinha e a gente vai pro próximo capítulo Da nossa Investigação Entra aí, velho Boa, agora, prepara agora pra pancadaria agora, velho Tem que ser homem, tem que ser macho agora, velho Copia isso? Vamos lá Como posso ajudar? Pega meu caminho A sua primeira pancadaria, olha lá Solta o jogo e ele vai embora A SWAT e o pessoal da SHOCK tá ali esperando ali na Borracha desses caras agora E aí? Opo Dois, deixa eu ver aqui Falta mais um, né? Falta mais um pra ele, falta mais um pra ele E você aqui? Como é que tá você, velho? Johnson Tem três, né? Harry E aqui é o Johnson E aqui é o Johnson Harold Johnson, um dos dois vai virar gente Aquele cara que ouve as coisas e tal Acho que eu vou ficando por aqui Esse, esse, esse Esse capítulo foi bem Foi bem tenso, gente Mas é assim mesmo O jogo é assim mesmo Vamos lá Não posso pausar muito ele Tenho que cortar os vídeos, né? Pra não trazer muita coisa Imagina se ele trouxesse tudo, né? Esse é realmente um marasmo E aí, aprendemos? Boa, vamos ver agora E aí? Nada do Johnson, né? Falta quanto ainda? Falta quinze e pouco ainda Então tá aí, vou ficando por aqui Eu vou trazer, coloco na próxima janela aí Quando a estrelinha estiver já ok, tá? A gente já traz pra vocês aí Um abraço Às vezes é assim Às vezes é assim Não tem nada pra fazer Às vezes tem coisa pra fazer Demais, tá? Um abraço Pra eu ver dentro do próximo vídeo Eu fui